Os vídeos aqui mostram o momento do assassinato brutal ocorrido na Folha 5, núcleo da Nova Marabá, na madrugada de domingo. A vítima, Peterson Evangelista Carneiro, de 19 anos, este que aparece em vida na fotografia. Um rapaz bastante querido e sem passagem pela polícia. O jovem foi espancado até a morte por quatro indivíduos e o motivo, um desentendimento no trânsito. Segundo informações, a motocicleta que ele estava havia colidido no Celta Preto. Sem chance de defesa, o jovem foi covardemente espancado. Teve traumatismo crâniocefálico. De acordo com o exame cadavérico do Instituto Médico Legal, seu pescoço também apresentava sinais de fratura. Inconformados com o crime brutal, familiares, amigos e clientes de sua barbearia, protestaram no final da tarde de segunda-feira, no mesmo local, onde o rapaz foi espancado até a morte. Após a manifestação, o corpo do jovem foi sepultado aqui, no cemitério da Saudade, na Folha 29, diante de muita dor, comoção e pedido de justiça. No cemitério, mesmo bastante abalada com o ocorrido, a mãe gravou com nossa equipe de reportagem. O rapaz foi assassinado ontem, de madrugada, lá em frente a Poloró, que eu sou a mãe dele, eu quero justiça. O que fizeram com o meu filho foi o assassinato. Eles mataram o meu filho, covardemente. Meu filho era um pai de família, só tinha 19 anos, mas já era um pai de família. Tudo que ele conseguiu foi com o suor dele, honesto, boa pessoa, conhecida, amada por todo mundo. Eles não mataram um cachorro, um animal, não. Eles mataram uma pessoa amada por todos. Quem perguntar quem conhece Peterson Barbeiro, a velha Marabarra, que todo mundo sabe quem é. Então eu quero justiça, justiça. Eu quero ver eles atrás da grade. Para a família, o sentimento que fica é de revolta. De revolta porque isso está muito corriqueiro em Marabarra. As pessoas se sentem no direito de tirar a vida do outro porque têm certeza da impunidade. Se não tivesse certeza da impunidade, eu tenho uma absoluta certeza que isso não aconteceria. Parece que as pessoas não têm medo da justiça. Então a gente só pede que justiça seja feita. Ninguém quer fazer justiça com as próprias mãos. O irmão de Peterson também falou com nossa equipe de reportagem. E relembrou o quanto o rapaz era querido por amigos, familiares e clientes. Até o fechamento desta matéria, os responsáveis pela morte de Peterson ainda não tinham sido identificados. O caso vem sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Então a gente pede que ele se apresente para o delegado, para que nada mais venha a ocorrer. Que eles paguem perante a justiça. Eles paguem perante a justiça o crime que eles cometeram. Porque o rapaz é um rapaz honesto, trabalhador. Se não fosse, não teria essa quantidade de pessoas manifestando. A cidade inteira praticamente se mobilizou. Ficou revoltada com tudo o que aconteceu. Porque é uma fatalidade, mas não deveria ter acontecido. São pessoas que saem de casa para se divertir com o intuito de tirar a vida dos outros. Isso não é justo. Ficou revoltada com tudo o que aconteceu.